Meu cabelo já começa prateando Mas minha sanfona ainda não desafinou Repara minha voz cantando É a mesma voz de quando O meu reinado começou E aí, ozeiro, menino, aqui na Na vendinha aqui da Esquina da Fruta Fabinho da Laranja O forró daqui é melhor do que o seu Sanfona é muito melhor A moreninha da noite A brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Vacila pra entrar Ele é uma entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cuxilar, cochilar É proibido cochilar Cuxilar, cochilar Ainda não quer bem, tem, hein? Chave de ouro Bora, Martins! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.